Fala amigos da Valsada, fomos até o aço de Itaúna, logo de manhãzinha, 5 horas da manhã pegamos a bike, pegamos essa estrada de terra, até a comunidade Poção, em torno de 15 quilômetros, e lá a gente encontrou nossos amigos Antônio José e Lohan, e de lá a gente foi até a Pedra da Baleza, a uns 23 quilômetros aproximadamente, já chegava na baliza com essas imagens, belas imagens naturais, esse recanto natural do nosso amigo Ricardo Fontenelle, que já estava nos aguardando, se recepcionando aí com seus caramelos, essas imagens, e foi logo servindo aquele café, café raiz, café da baliza, e aí depois do café, quando a gente saiu para ver as imagens, olha só o que a gente encontrou, neblina, e aí fez registros dessas neblinas, mas era preciso sair, era preciso ir até o Itaúna, o aço de Itaúna, então o Ricardo já arrumou a sua bicicleta, e a gente se despediu da baliza, pegamos a estrada. Saindo agora da Pedra da Baliza, nosso grupo aumentou, o Ricardo ali na frente, nosso guia agora, a gente vai saindo aqui da baliza, acendendo na direção ao aço de Itaúna, e o tempo está fechado, o tempo de chuva, a gente vai pegar uma chuva na estrada. E como previu o nosso amigo Antônio José, foi chuva, uma hora de chuva aproximadamente, da baliza até passagem dos vasos, chegamos na passagem toda molhada, e de lá finalmente chegamos ao destino final, que é o aço de Itaúna, olha só que imagens, olha isso, sangrador do Itaúna, isso é espetacular, olha lá, E aí E aí E aí E aí Muita água mesmo, que maravilha! Mas eu preciso fazer o caminho de volta, então a gente colocou a bike nas estradas de volta. Chegamos na baliza novamente, chuva, isso atrasou um pouco a gente, a nossa retornada. E finalmente, depois da chuva, 73 km depois, estávamos de volta à cidade de Xaval, Ceará, Valeu, obrigado, valeu, até a próxima!